Olá, minhas amigas e meus amigos. O último vídeo que eu fiz falando da minha vida, eu contei sobre o meu problema de saúde, o infarto que eu tive, um infarto agudo do miocárdio, perdi minhas artérias principais. Enfim, eu relatei toda a história da minha enfermidade, eu contei tudo o que Deus fez comigo, que no final o médico me deu um ano de vida e falou que se a minha família, minha esposa, se tivesse muito cuidado comigo, se eu não fizesse esforço nenhum, eu poderia viver um ano ainda. Ele falou dessa maneira para minha esposa e minhas filhas. Então, mas Deus não quis assim, Deus tinha uma promessa na minha vida e já se está se completando 11 anos de vida, o Senhor tem me dado. Eu estou aqui com saúde, firme, servindo a Deus. Então, agora eu vou falar sobre o privilégio que eu tive, o que Deus me deu o privilégio de conhecer 21 países no mundo. A partir, depois do meu infarto, Deus me concedeu esse direito de fazer muitas viagens para 21 países no mundo. Então, agora eu vou relatar sobre esses países e o que aconteceu. Então, eu vou iniciar falando a partir da Terra Santa. Terra Santa são dois países, Israel e Egito. Então, Deus apareceu para Moisés no Monte Oreb. Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro, Getro, que era sacerdote de Midian. Então, Deus apareceu para Moisés e Moisés quis se aproximar para ver o que que era aquela visão, porque a sarça ardia, a visão era sobre a sarça ardente, que a sarça ardente não se queimava. Então, ele tentou se aproximar para ver o que era aquilo. Aí, Deus falou com ele, falou que ele não se aproximasse porque Deus ia enviar ele no Egito, para retirar o povo de Deus do Egito. Então, Moisés obedeceu a Deus. Obedeceu a Deus, ele viu aquela visão, Deus se apresentou para ele e mostrou para ele o que Deus ia fazer com o seu povo, com o seu povo que estava no Egito sofrendo há muitos anos. Então, Moisés, Deus deu aquele encargo para Moisés, para ele retirar o povo do Egito. Então, como eu disse, referente aos países que Deus me deu o privilégio de conhecer, eu vou começar a relatar. Então, Israel, Egito, Austrália. Eu estive na Austrália por quatro vezes, visitando minha filha que reside lá em Sidney, e Alemanha, Nova Zelândia, Estados Unidos, França, Áustria, República Tcheca, Holanda, Holanda, Colômbia, Chile, Reino Unido, Argentina, Peru, Paraguai, Itália, Bélgica, Brasil, é lógico. Brasil, eu também conheci boa parte do Brasil, vários estados, eu visitei vários estados, vários lugares turísticos no Brasil. Deus me deu também esse privilégio de conhecer. No Vaticano, que também, na Itália, o Vaticano praticamente é um país. E também visitei a África. Na África, só fui em Joanesburgo. Enfim, Deus me deu grandes privilégios, conheci lugares turísticos, cidades importantes. Eu fui na cidade de Amsterdã, Ilha de Capri, Miami, nos Estados Unidos, Paris, na França, Brasília, aqui no Brasil, Buenos Aires, Argentina, Berlim e Frankfurt, na Alemanha, Santiago, no Chile e na Cordilheira dos Andes, que nós temos muitos vídeos que mostram todos esses lugares. Então é isso, querida hermandade. Aquele que permanece fiel a Deus, as provas vêm, as enfermidades, muitos com enfermidades graves, mas se a pessoa serve a Deus com um puro e sincero coração e for da sua vontade, ele liberta e exalta. E assim Deus fez comigo e eu estou aqui louvando e glorificando a Deus, porque do infarto que eu tive, e Deus me libertou praticamente, estou aqui servindo a Deus com alegria, tocando o meu instrumento, o violino na congregação e servindo a Deus com um puro e sincero coração. Assim eu sou grato a Deus por tudo e só o seu nome seja eternamente louvado. Amém.